Beleza galera Eu passei uns tempinhos sem gravar vídeo Porque Né painha O carregador do meu ceboso quebrou Não vou poder fazer nada Coitado é tu Então painha Como é que se diz o nome mesmo Pera aí vou pausar Então pra emo É Pra Homenagear você Vou comer uma pimenta Vamos aqui no meio do terreiro Fica aí bebendo água Pra dar uma pimenta A pimenta mais brava que tem aqui daqui de casa Essa daqui Ó Vamos Vem Não venta com a pimenta não A pimenta mais brava daqui de casa que tem Vou comer Pra homenagear vocês Não tô mentindo não Olha ela aqui Vamos lá Tentar comer Para marcar isso Deixa eu lá Marte Pois então ó Olha ela Que legal É Matei O que é Tentar comer Não estão Ah